Música 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 Amém. 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 Abre-meu. Abre-meu. Apesar de garrafo. No ícone do que eu. Abre-meu. A o que eu faço? Abre-meu. O povo vem ninguém. No ícone do que eu. Abre-meu. Abre-meu. A coniço panina o que eu quero ver. A suger-meu. Abre-meu. 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 Amém. 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 O que sou, rapaz, eu vou dar o meu músico de 10 anos de clave. O que sou, rapaz, eu vou dar o meu músico de Taki, Salamá. Let's go, rapaz. Puxa, meti clave. O que sou, rapaz. Puxa, meti clave. O que sou, rapaz, eu vou dar o meu músico de Taki. O que sou, rapaz. 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 E daqui a você, a minha vatia, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei que não é o meu barulho, e agora eu sei Pois é que ele não te conta, eu te mostro a minha vida Porque eu não me lembro, eu não te amo Amém. 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 Amém.